Então, novamente, estamos aqui na Pela de Xarel e ia mostrando as belezas. Por que vim pra cá? Vim pra cá? Vim pra cá? Então, bom dia a todos novamente. Eu estou aqui, um dos comerciantes também muito antigos, que é a Ellen. Ela não está presente, mas eu estou aqui com a funcionária dela e ela vai dizer agora pra gente o porquê vim pra cá. Não, gente, bom dia. Aqui não temos óleo na praia, foi isso aí da falada, mas não encontramos nada nunca. E aqui dá pra vir, curtir tranquilo, sem problema nenhum. Sejam bem-vindos. Diga lá seu nome. Meu nome é Bel. Então diga, venha pra praia. Venha pra praia. Sejam bom, vão ser muito bem-recebidos e bom dia. Bel, muito obrigado. Eu não preciso de uma bomba e eu não preciso de uma arma. Eu tenho o que é o que é o que é o que é o que é. A verdade é meu machete, culebrecha pra trás. Conmigo não te metes, já é minha lança. Vim com o relâmpago, fogo e sentença. Amachuca, satanás, fuego. Bem, estou novamente aqui na Pedra de Xarel, na praia, com um dos comerciantes que já é herdeiro de muitos anos estar aqui. A família dele já tem comércio aqui há muitos anos. Diga lá o seu nome. Meu nome é Gleitson, é um prazer. A gente está aqui há exatamente 14 anos, certo? E eu queria dizer a vocês que aqui em Xarel é nosso paraíso, certo? Temos piscinas naturais, temos também quem gosta de praticar alguns esportes como surf, mergulho. Que eu pratico isso aqui. E também para dizer que aqui também tem uma vasta área de gastronomia, que tem vários restaurantes, bazinhos, que tem pessoas qualificadas também. Eu convido vocês para vir para a praia para experimentar essa pegada nova de Xarel aqui e também conhecer nossa praia, né? E só ressaltando aqui um pouco, é que aqui foram uma das poucas praias que não chegou o óleo, entendeu? O petróleo que teve vazamento aí, com fontes desconhecidas. E aqui em Xarel, graças a Deus, não teve índice nenhum de óleo. Então, temos aqui canto bom, tranquilidade, segurança, ótimo local, alimentação de primeira classe. Então, dia 15 agora, nesse feriadão, venha pra cá. Está o nosso amigo aqui, a sua disposição à espera. Meu irmão, obrigado pela força. Valeu, irmão. Obrigado. Música 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 Let it rain, let it rain Justice again, justice again Let it rain, let it rain, let it rain Let it rain, let it rain, let it rain Let it rain, let it rain, let it rain Justice again, justice again Let it rain, let it rain, let it rain A CIDADE NO BRASIL